E após treze dias, o tricolor volta a campo aqui no estádio Santa Cruz Arena Niquinete para encarar a equipe do Vila Nova neste domingo às onze horas da manhã. O Pantera que busca a sua segunda vitória consecutiva na competição após vencer o Santos por dois a um na cidade de Londrina. O técnico Paulo Gomes conta com praticamente todo o elenco à sua disposição para este confronto. Vamos conferir agora como é que foi esse período de treinamento. O Botafogo começou a preparação para o jogo contra o Vila Nova no dia seis quando retornou aos treinamentos após a vitória sobre o Santos. Neste período, o treinador Paulo Gomes deu ênfase aos treinos técnicos e táticos. Aliás, o comandante botafoguense terá reforços para a partida deste domingo entre eles o zagueiro Bernardo Chapo e o atacante Robinho. Autor do segundo gol diante do Santos na vitória por dois a um meio-campista João Costa comentou sobre essa partida diante do Vila Nova. Eu acho que a gente tem que estar preparado para todo tipo de jogo. Tratar como um adversário difícil que a gente sabe que vai ser o jogo contra o Vila Nova. E a gente vem preparando bem, trabalhando bastante. Tenho certeza que a gente vai conseguir desempenhar um bom futebol. E se Deus quiser sair com a vitória. Então tá aí, você conferiu como é que foi esse período de treinamento do Pantera. E agora é só esperar o horário da partida, vir ao Sontão e apoiar o Tricolor rumo a mais uma vitória.